Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ára de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E é claro, sempre aqui no YouTube, no Ára de Treino, um assunto importante, interessante para você. O que será que acontece com o nosso corpo, com a nossa saúde, se você usar o Gico Biloba todos os dias? Você conhece o Gico Biloba? Você já usou? Conhece alguém que usou? E essa pessoa usava todo dia, usa todo dia? Será que você pode usar todo dia? Ele combate o envelhecimento, melhora a glicemia, melhora o seu peso, a sua pressão arterial? Você tem TPM? Todas essas variações menstruais, hormonais, que você fica um pouco mais ansiosa? Enfim, será que o Gico Biloba ajuda na ansiedade, na sua visão, nos seus olhos, na sua circulação, no seu sistema nervoso, na sua motivação? Será que isso realmente faz bem para a nossa saúde? Ou é prejudicial usar o Gico Biloba? O Gico Biloba pode ser utilizado sim, mas será que tem algumas restrições? Então eu vou comentar agora nesse vídeo aqui para você, conteúdo de qualidade, gratuitamente, conteúdo relevante para a sua saúde. Mas antes, você sabe, você sabe que eu peço para você a gentileza de clicar aqui no curtir. Já clicou? Excelente! Você está de parabéns, sensacional! Muito obrigado para todos os amigos, tem várias pessoas, vários amigos que sempre estão escrevendo aqui nos comentários. Agradeço a participação diária de vocês. Pessoas aqui no Brasil, pessoas lá em Portugal, pessoas em diversos países na Europa, em diversos continentes. Muito obrigado! Escreva nos comentários o seu nome, de que país você fala, de que cidade você fala, qual é a sua dúvida. Aproveite aqui nos comentários, é a família Área de Treino. E claro, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então vamos lá, ginkgo biloba, pode ser utilizado? Pode! É interessante você realizar uma alternância, duas, três semanas usando, duas, três semanas, uma leve pausa sem usar o ginkgo biloba. Charles Darwin já comentava que a árvore de ginkgo biloba praticamente é um fóssil vivo. Sabe quantos anos vive uma árvore de ginkgo biloba? Pode viver até 4 mil anos. 4 mil anos? É, 4 mil! E pode ter uma altura de 40 metros. Então olha que sensacional! É mais comum lá no Japão, Coreia, mais lá no sudeste asiático, essa árvore que é o ginkgo biloba. Ela melhora o fluxo sanguíneo do sistema nervoso, ela melhora a plasticidade dos neurônios. O que é isso? Formar novas conexões. Pode prevenir o Alzheimer. Olha que interessante! O ginkgo biloba é rico em terpenóides e flavonoides. Já ouviu falar em flavonoides? Já ouviu falar em flavonoides? São potentes antioxidantes. Então para você, nós vamos envelhecendo. Para envelhecer mais lentamente é importante ter alimentos ricos em antioxidantes, em flavonoides. E o ginkgo biloba é rico em flavonoides. Então quer envelhecer com mais calma, gradativamente, retardar o processo de envelhecimento, radicais livres que vão envelhecendo o nosso corpo, as nossas células? Use o ginkgo biloba sim! Pergunte para o seu médico, para o seu nutricionista, a opinião deles, como que será a sua prescrição. Seguindo aqui o roteiro. Previne vertigens, tonturas. Você tem labirintite? Olha que interessante! O ginkgo biloba ajuda para quem tem labirintite também. Concentração, memória, cognição, aprendizado. Você está aprendendo uma língua nova, no seu emprego, envolvendo informações novas, na sua faculdade, no seu colégio, na sua escola. O ginkgo biloba é interessante. Alzheimer. Previne o Alzheimer. É interessante. Promove vasodilatação. Então, o ginkgo biloba é um potente vasodilatador. Vai mais sangue e oxigênio para o seu sistema nervoso, para o corpo inteiro. Então, para quem tem a pressão um pouco aumentada, ajuda a diminuir um pouco a pressão. Você tem dor de cabeça? Olha que interessante! Enxaqueca? São coisas diferentes, mas para quem tem dor de cabeça e enxaqueca, é interessante. O ginkgo biloba sim, melhora a circulação e oxigenação do sistema nervoso. Olha que interessante! Tensão pré-menstrual, TPM. Você tem? Então, olha que interessante! Usar o ginkgo biloba ameniza bem os sintomas da TPM. É um potente antioxidante, um potente anti-inflamatório. A pessoa que é obesa, que tem sobrepeso, vive com o corpo inflamado. Inflamado não é só quando você tem dor, quando você tem sintomas. Não! Você vai enchendo de gordura as suas células do tecido adiposo. E elas vão sendo estranguladas, esmagadas. E isso cria um processo inflamatório no seu corpo. Então, o ginkgo biloba diminui o processo inflamatório. Cuidado se você usa algum medicamento aí, como aspirina. Não procure conciliar, pergunte para o seu médico. Se você usa algum anticoagulante, também não use sem orientação médica. Então, se você usa medicamentos que vão afinar o sangue, que alteram a viscosidade do sangue, não use antes de perguntar para o seu médico. Tudo bem? Então, para quem usa aspirina, analgésicos, que vive tomando, ou mesmo medicamentos de uso contínuo, como os anticoagulantes, tome muito cuidado. Varfarina, se você usa, pergunte para o seu médico antes. Medicamentos para diabetes também, pergunte para o seu médico antes. Mas se você não se inclui nessa classe dessas pessoas, que usam analgésicos diariamente, praticamente. Medicamentos anticoagulantes, medicamentos que alteram a viscosidade do sangue, varfarina. Por exemplo, outros medicamentos relacionados à glicemia, diabetes, você pode usar, por orientação da sua nutricionista, o ginkgo biloba, que é bastante interessante. Melhora a ansiedade, diminui a ansiedade, depressão, visão, olhos, a retina. Então, é interessante usar o ginkgo biloba, sim, ele ajuda no bem-estar, na qualidade de vida, na disposição, na energia, na motivação. Olha quantos benefícios, prevenindo o Alzheimer, melhorando a memória, a cognição. Só benefícios, equilíbrio e labirintite também. Então, são várias características do ginkgo biloba. Claro que é interessante você saber a dosagem, a dosagem que você vai utilizar, e que forma você vai utilizar em forma de cápsulas, que é muito comum em loja de suplemento. Mas pergunte a orientação do seu médico, da sua nutricionista, se você pode ou não, se tem que fazer um ciclo que é recomendado, alguns dias usando, algumas semanas usando, outras semanas deixando de usar. E qual é a dosagem para você? Tem que ter uma prescrição individualizada. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, individual. Mas de uma maneira geral, é muito bom, é saudável. Muitos estudos mostram há muitos anos, há várias décadas, que é ótimo, que é saudável, que ajuda na motivação, disposição, energia, seu rendimento na saúde de musculação vai ser muito maior, no treino aeróbico também. Então, tem grandes benefícios o ginkgo biloba, desde que tenha orientação de um profissional prescrevendo. O canal aqui no YouTube do Área de Treino é para te dar informações gerais para a sua saúde. Mas dosagem de suplementos, ou outras formas de ergogênicos, que vão te ajudar na sua saúde e no seu desempenho, tem que ser sempre no consultório, com a prescrição e orientação de um profissional. Aqui são informações gerais. Curtiu esse vídeo? Tem mais dúvidas sobre esse assunto, ou outros assuntos relacionados? Tem sugestões de vídeos aqui para o Área de Treino? Basta escrever aqui nos comentários. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, para os meus livros, para os meus e-books. Quer saber um pouco mais sobre saúde, longevidade, treino aeróbico, treino de força e muito mais? Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Quer saber sobre suplementação? Já adquiriu meu e-book, meu livro? Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Adquira os meus livros, meus e-books, vão te ajudar na sua saúde, no seu treinamento, tanto aeróbico de força, emagrecimento e suplementação. Tem um link na descrição desse vídeo. Meu nome é Newton Lunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.